Doutor Bruno, Derek, Bento e Mihaela são reunidos para investigar a relação entre as mensagens enviadas pelo espírito de uma menina chamada Giovanna, as visões de um jovem autista chamado Enzo e um grande terremoto que assolou uma região na Itália. O terremoto revelou uma antiga tumba egípcia, no exato lugar onde anos antes um acidente matou a pequena Giovanna. Investigando mais a fundo, o grupo reuniu pistas sobre duas ordens místicas milenares, a Ordem de Hazendi e a Ordem de Aquamarino. As duas ordens foram criadas na mesma época, por dois sacerdotes egípcios responsáveis por matar e selar para sempre no mundo espiritual quem eles chamavam de Kepri, o deus monstro escaravelho. O grupo viajou pela Itália reunindo informações sobre as duas ordens até que chegaram em um cemitério no bairro de Óstia. Lá encontraram um antigo artefato chamado o Olho do Oceano. Enfrentaram um golem de cristal e alguns homens da Ordem de Hazendi, incluindo um misterioso homem chamado Calfani. Suas investigações os levaram até o Egito, onde impediram o ritual dos Hazendi que tentavam trazer Kepri de volta ao plano terreno. Ao impedirem o ritual, dissiparam o poder concentrado por Kepri, libertando então todos os espíritos aprisionados por ele, incluindo o de Giovanna. Um ano se passou e cada um seguiu seu caminho, estudando, conhecendo outros mundos, se conhecendo ou caçando demônios. Um telefone toca em uma pequena loja de artigos esotéricos em Nova Orleans. Em meio a bonecos voodoo, ossos, amuletos e videogames, alguém atende. Seus olhos demonstram surpresa, mas seu sorriso denuncia que esses quatro amigos terão que se unir novamente, e dessa vez, em uma cidade um pouco mais perigosa. La chamada loja de artigos é que se trazem um pouco mais perigosa. E despedimentoácago no qualificante. Obrigado.